Baby pode vir pra cá Se você quiser se ver Baby pode vir pra cá Se você quiser se ver Sem compromisso, estilo joagas sujo Tipo leão no território rusco Pra ter você até desce e eu fujo Me deixa louco, me deixa maluco Igual ele disse eu vou pra outro mundo Você sentando é um absurdo Roda no quarto, na sala, em tudo Não há lugar pra gente, não tem rumo Você já sabe que eu quero você Não é difícil tentar se ligar Te mandei flores pra tu entender Mas tu prefere ficar rebolar Tive as promessas pra não me esquecer Você cumpriu e agora quer ficar Coisas distintas, romance e prazer Tu quer os dois mas só pensa e me dá Eu sei que você me fez ser tão frio Num instante me perdi em você Você olhar eu já fiquei rendido Não resisti a uma noite de prazer Com seu poder tento me enfeitiçar Outro déjà vu eu não quero lembrar Novamente tento me seduzir Mas se você vem eu não posso negar Se você vem eu não posso negar Se você vem eu não posso negar Baby, pode vir pra cá Se você quiser servir Baby, pode vir pra cá Se você quiser servir Baby pode vir pra cá Se você quiser se ver